Para fazer essa manga fofa, tamanho de 6 anos, você vai começar fazendo um retângulo 34 centímetros de largura e 20 centímetros que é o comprimento da manga. 34 em cima, 34 embaixo e 20 nas duas laterais. Vamos marcar o meio desse retângulo. Se é 34, então eu marquei aqui da 17. Já marquei aqui, ó. Vamos marcar aqui 17 e 17 aqui embaixo. Agora é só riscar de cima até embaixo. Prontinho. Vamos marcar aqui a altura da cabeça dessa manga que vai ser 15 centímetros. Marco aqui e marco aqui também nesse outro lado. Agora é só fazer um risco daqui, ó, ligando essas duas marcações. Prontinho. E agora nós vamos fazer outro risco aqui. Ligando aqui, ó, diagonal. Daqui até aqui. E no outro lado a mesma coisa. Tá? Aqui é a parte da frente e aqui é a parte da costa. Faz aí para você identificar e não se perder. Então, vamos começar conferindo essa medida que deu aqui, ó. E vamos dividir por 4. Aqui tá dando 22. Tá dando 20. Aqui tá dando 23. 23 dividido por 4. 5,75. Vamos marcar aí. É 5,5 e mais 2 risquinhos, tá? Então, aqui, ó, 5,5 e mais 2 risquinhos. Antes de chegar no 6. Eu faço isso aqui, ó, 3 vezes. Porque vai ficar em 4 pedaços. Aqui. E aqui. Ficou 3 marcações, tá? Mas tem 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Ok? A mesma coisa aqui. Já temos a medida. Então, é só marcar. Pronto. Temos as 3 marcações aqui também. Os 4 pedaços. Agora, nós vamos entrar aqui para cima. Como é para ela ficar franzidinha, fofinha, a gente vai entrar 3,5 aqui na frente, tá? Pula essa outra marcação, não. Não marca nada. Ali aqui embaixo, a gente vai marcar menos de meio, né? Meio aqui. Vamos colocar meio aqui. Pronto. E aqui, na parte das costas, a gente vai entrar 4. Vai subir, né? 4 centímetros. Vai dar quase aí sim. Aqui não vamos marcar nada. E aqui também não. Porque é só para fazer o contorno. Vamos só fazer o contorno aqui arredondar. Tá bom? Então, agora, é só vir. Faz aqui o contorno. Toca aqui. A redonda sobe aqui, ó. Nessa outra marcação. E arredonda aqui no final, ok? Aqui a mesma coisa. Vamos arredondar. Se eu vier aqui, vai ficar muito, muito feio a curva, né? Então, como aqui eu não preciso entrar, eu vou descer aqui, ó. Dando uma leve... Chegando aqui que eu vou dando uma curvada, tá? Assim. E aqui em cima, eu vou só subir aqui um meio centímetro. Dando uma arredondada aqui em cima, ok? Até que vai ficar uma manga fofa, ela precisa de volume, né? Aqui embaixo, a gente não vai entrar nada. E é só isso. Bom? Agora, eu vou recortar. Isso aqui tudo vai sair fora. Vou identificar que é uma manga de seis anos. Manga fofa. Identifica porque já tem outros modelos de manga aqui, que é manga básica, né? Aí, pra vocês. E, no decorrer, eu vou trazendo algumas outras mangas pra vocês também, tá? Se você quiser ver outros tamanhos, deixa aqui no comentário. E dá uma olhada aí no link da descrição. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, já tá até gravado os outros tamanhos, tá bom? Então, agora eu vou recortar. Aqui, ó. Aqui vai ser a cava, cabeça da manga, cava. E aqui, onde você vai fazer, botar o elástico, se você quiser. Ou fazer aí um punhozinho, como você quiser. Eu vou deixar um vídeo também aqui na descrição, onde eu faço um vestido utilizando essa manga aqui. Como costurar. Aí, você dá uma olhadinha. Bom? Vamos cortar aqui. E, desde já, se você tá gostando desse vídeo, tá te ajudando de alguma forma. Vou pedir pra você deixar o joinha, deixar o seu like. E, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Compartilha com aquelas amigas, aquelas pessoas que você sabe que está querendo aprender a costurar. Esse aqui é o resultado da nossa manga aí cortada, tá? Espero muito que eu tenha te ajudado. Se gostou, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!